Ai ai ai, ai 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 FIILS E aí meu prazerado, começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje vai ser um vídeo de trilho, mano Já tem um tempinho já aí que eu não faço trilho, mano Então hoje vou tá pegando a minha deusa ali, já tô aqui com a minha uva, meu capacete já tá ali na mochila E vou tá partindo pra roça, encontrar com os carantes pra gente ir, encontrar com os outros também lá na roça E a gente vai fazer uma trilha zona louca hoje, hein, mano Pular rampa, descer correndo a trilha E hoje eu não tô com minha câmera no peito, não vou levar ela, vou gravar só a câmera do celular aqui E vou gravar na inflação rasgando, pulando rampa E tamara que a trilha seja louca demais, hein, mano Então, partiu, velho Os magrela que vai tá na trilha ali, ó Baixão, ele caiu, né, mas só vai gravar pra nós hoje Quebrou o bicicleta Rapaz, os caras cresceram a trilha pra cima aqui, ficou top, hein, Gros Ficou louco demais, mano, tá rampando pra baixo ali, vou mostrar depois Mas tá, top demais a trilha, mano Curvão aqui É, sai daí, né Sai daí e se desce Ó, decidão bruto Rapaz, se tem não der freio, dá muito certo, ó Nossa, já freio, velho Freio, né Bom, esquece os dois freio, né, velho, é que top Aí, ó, os caras fizeram a rampinha aí Na pedra, tem uma pedra aqui embaixo, aqui, meteram o pé Olha aí, rapaz Vai dar um voo aqui na frente, depois tem que curvar, né É normal a gente curvar, né Ficou a âmbus, cadê estragou, então vai gravar pra nós aí Bora mais, rapaziada, o bagulho ia ficar louco agora Bora, vamos colocar a sede, ó, pra dentar Ficou! Ficou! Ficou a terninha, vovão Ficou, viu, assim, ó Ele jogou a terninha, ela entrou no meio do mato É, seu vídeo Aquela pausa, eu tomar água, depois de ter passado direto na curva, né, gru? Ficou até lá no meio do mato, né Doido, mano Bora gravar de cima ali, ó Bora pra mais uma, bora pra mais uma, mano Aham Lá vem o tal do mula Olha o que desce que eu tô te gravando Oi Oi Oi, lindona Oi, lindona Oi, lindona Oi, lindona Luquinha com a onda é acendo agora Ai, cadê o pulo? Andava e eu não ia pular, Luquinha É, não pode não, mas é que a porta tá no bagulho, velho Luquinha chamou o bagulho de volta mesmo, velho Mostra Whisgravin Você tá doido Ó, vem o grujo Ó, vem o grujo Whisgravin ah deixa a batalha com a barra que você deixa uma mancha e rapaz rapaz Eu desceu dali só, ele não pegou em balaço não Vá, ganha, pô Leven, leven, tal do muro Fica em pé, laixa Fica em pé, laixa O, ah Antes de chegar na rua, é quase da unha Não, mas o que? Perde a fé demais Vai tão fundo que tem a mão de pé da brinca É ué Leven, leven mais uma vez Ó, ó, ó Ai, ai, ai Ó, ai, ai, ai Ó, ai, ai, ai Ouí, qual vai tampa Ué, calma Eu não pique pra ver Não tem de ser, não, é? Coça Ó Oh, gururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ele achou que ele tava nadando Engraçado demais Falou tanto, ninguém deixou pular Vai que deixou Vai mais um, vai mais um Parou, parou Então galera, depois disso aí a gente foi ver como é que tava o Kawa Marta A gente tinha machucado, conhecido alguma coisa com ele Mas ficou de boa, não machucou nada A bike lá, o negócio do Frey sobe o lugar O guidão virou tudo, a gente só colocou tudo do jeito lá E por isso, foram embora Não gravamos mais nada, não pulamos mais Então foi esse aí o vídeo mano Trilhazona que a gente fez lá Se gostou, deixe seu like aí mano Inscreve no canal e até o próximo vídeo É nóis, fui! Tchau